Fala galera, beleza? Trazendo mais um videozinho aqui pro canal E esse aqui vai ser o primeiro video da série, inicializando aqui o 737 da PMDG em Cold and Dark, tá guys? Bora lá então, guys, não vamos enrolar muito aqui não, vamos fazer bem rápido, tá? Simbora então, a gente vai vir aqui no FMC, galera, vamos vir aqui em PMDG Setup Vamos clicar lá, tá? E vamos clicar aqui em State Load, State Load, vocês vão clicar aqui em Cold and Dark Ou seja, a aeronave vai inicializar toda desligada, tá vendo? Sem estar energizada, sem estar acionada, tá? Então ela vai vir toda Cold and Dark, beleza? Então é o seguinte, pra vocês fazerem isso, vocês vão clicar lá em State Load Cold and State Load vão vir aqui em Cold and Dark, Cold and Dark vocês vão executar, beleza? Ele vai dar o load, beleza, tá aí, a aeronave em Cold and Dark A minha aqui já tá em Cold and Dark, tá? Eu tô usando um preset que eu fiz, eu vou estar ensinando também nesse vídeo aqui E ela já vai vir em Cold and Dark, tá? E seguinte, guys, vou mostrar aqui pra vocês Que tem uns ajustezinhos pra fazer aqui nesse State Load Cold and Dark Que é o seguinte, tá? Quando você clica lá em Cold and Dark, ele vai vir com a escada aqui Só que normalmente, hoje, os aeroportos, né? Eles já vêm com o finger, né? A maioria dos aeroportos, né? Que vai operar aí o 737 Ele já tem o finger, ele já tem a jetway Então eu não preciso dessa escada aqui na aeronave E o que a gente vai fazer, tá? O que a gente vai fazer? E outra coisa também A gente não tem a GPU aqui também pra energizar Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar um profile, tá? Já com a GPU e tirar essa escada daqui, beleza? Então vamos lá A gente vai voltar aqui pra aeronave, tá? Vocês podem ver que ela está totalmente... Ela não está energizada, né? Está totalmente em Cold and Dark A gente vai clicar aqui em menu, tá? Vai segurar aqui o botão menu O FMC, ele vai ligar, beleza? Ligou ele aqui Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em FS Actions, tá? Clicou em FS Actions, a gente vai vir em Ground Service, beleza? E aí, ó Aqui tem um pulo do gato, ó O que a gente vai fazer? A gente vai chamar o Ground Power Unit, beleza? Que é a nossa GPU, que vai energizar a aeronave Chama ela aqui Deixa ele conectar lá E aí a gente vai tirar a escada, beleza? A gente não precisa da escada, tá? Porque normalmente os aeroportos que a gente vai operar A maioria deles, a gente já vai ter a Jetway Então não tem necessidade da escada Mas se você quiser deixar dessa forma Não tem problema, tá, galera? Vamos lá Escada que a gente vai tirar Tirou a escada Fechou? Se a gente vir aqui pra fora, ó A escada saiu E a nossa GPU está aqui Pra energizar Beleza Fechou Vou dar um Return 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 menu Beleza? Vou vir aqui em PMDG Setup Vou dar um State Save Vou criar um Profile Tá? Posso colocar aqui qualquer nome Vamos lá 1, 2, 3, 4 É o meu Profile Criei meu Profile Dei Execute Ele vai salvar Beleza? Vamos esperar ele salvar aqui Salvou o meu Profile Eu vou vir aqui em Startup State Beleza? Cliquei aqui Vou selecionar o meu Setup Tá? É 1, 2, 3, 4 Vou dar o Execute E toda vez E toda vez, guys Toda vez que eu inicializar A minha aeronave Ela vai vir dessa forma aqui Sem a escada E com o GPU Tá? Muito top Beleza, galera? Muito top mesmo Tá? Muito top mesmo Então o que acontece aqui, guys Vocês podem personalizar O seu Profile De inicialização Conforme o gosto Do freguês Tá? Então Eu gosto muito De inicializar Dessa forma aqui Porque eu não vou precisar De escada Vou estar operando Em aeroportos Que tem Jetway Se não tiver A Jetway A maioria dos aeroportos Tem, né? Que eu vou estar operando Se não tiver Eu chamo a escada E a minha aeronave Já vai vir Energizada com a GPU Beleza? Então eu vou ter Ground Power Unity Pra energizar A minha aeronave Sem que eu esteja Com o meu APU acionado, né? Então eu já Consigo facilitar ali A minha configuração De inicialização De energizar A minha aeronave Beleza? Então é isso, galera Uma dicasinha aí Top demais Muito obrigado aí Pelos likes aí Que vocês deixam aí No meu canal Muito top mesmo Tem um tempão Que eu não faço live Mas eu quero agradecer De coração mesmo Esse tempo aí Que eu estou fora Tem muita gente Que entra no canal Comenta Deixa o likezão E muito obrigado Mesmo de coração Deixa o likezão Também nesse vídeo Que a gente vai estar Colocando hoje Aí no canal Senta dedão no like Se você curtiu Também a dica aí Compartilha aí Pra galera Beleza? E é nóis, guys Hoje tem livezinha Hoje a gente vai fazer Uma livezinha Decolando de Congonhas Indo pro Santos Dumont Vai ser muito top Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Fui Aquele abraço E até mais Tchau 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 Tchau